Resoluções de questões, nós estamos fazendo o reforço de conteúdo do assunto Regra de Três Compostas. Vamos fazer mais uma questão, esse assunto é um assunto importante, vira e mexe, aparece em concursos, então é importante a gente recordar o assunto, não é uma questão difícil, é mais uma questão, digamos assim, de questões iniciais, não são aquelas questões de desafios de Regra de Três Compostas, algumas delas são dificílimas, só para que vocês tenham uma noção, algumas são muito difíceis, não são fáceis não. Então eu estou fazendo ordemmente a base, o início, digamos assim, dando uma recordação mais ampla, começando sempre da parte inferior e aí vai o conselho, que eu gostaria de pegar esse gancho, já que eu tenho percebido em algumas dúvidas, algumas situações que eu vou relatar aos amigos agora. Você quando está se preparando para algum concurso, você está estudando para uma prova, alguma coisa desse nível, você tem que começar sempre, sempre, e aí não é sugestão, aí é, estou dizendo muito direto, tem que ser assim. Você tem que começar dos exercícios mais simples e aos poucos você chegar nos exercícios mais difíceis. Não adianta começar do mais difícil para o mais fácil, não existe. É uma escada, gente, você não sobe a escada, você não chega no topo da escada sem começar do primeiro, segundo, terceiro degrau. Você pode até pular dois degraus ou três de cada vez, mas você tem que ir aos poucos, você vai num crescendo. Então, se você começa, eu vou dar um exemplo claro, quando você começa a estudar dos exercícios mais simples, você vai acertando os primeiros, e isso vai te inflando, o teu ego vai se inchando, e você vai começando a compreender, entender, e você vai se tornando mais amigável com a matemática. Quando você inverte o processo, quando você começa do mais difícil, vou começar do mais difícil para o mais fácil. O que acontece? Você erra o primeiro, erra o segundo, erra o terceiro, porque você está pulando por uma série de degraus. E aí você começa a desanimar, o teu ego vai lá para baixo, você começa a dizer, ah, eu sou muito burro, eu não consigo entender nada de matemática. Claro, você começou ao contrário, gente, você começou da fase mais difícil. Começa a dar mais fácil, porque você vai acertando a primeira, a segunda, a terceira, na quarta você já esbarra um pouquinho, mas, ah, não, eu errei aqui, que besteira. Ou seja, você vai aos poucos conhecendo, e quando chega na última, na mais difícil, ah, essa aqui realmente é muito difícil, ah, eu não vou nem tentar, essa é muito difícil. Mas só que você está consciente, você já sabe matemática, você começa na mais difícil, gente. Então eu falo isso, porque eu tenho percebido alguns companheiros, né, que nos enviam dúvidas, então ele às vezes pede uma dúvida muito simples, né, e daqui a pouco ele pede uma dúvida dificílima. Aí não rola, gente, porque você não vai conseguir aprender assim. Você vai desanimar no meio do processo, vai perder toda a vontade de continuar a estudar, e parou, acabou, mais um concurso que se foi, mais um sonho que se está desfeito. Então vai aos poucos, gente, vamos fazer aos pouquinhos, devagarzinho, que a gente chega lá. Começar do mais difícil, não vai rolar nada nunca, e aí, eu sou muito sério, sincero, se você me pergunta assim, quem descobriu o Brasil, tá, Pedro Alves Cabral, aí daqui a pouco você pergunta pra mim, mas a que horas, a que momento, qual era a estrutura socioeconômica, política, social, que estava influenciando a Europa no momento da... Porra, cara, aí, responde a primeira, a primeira frente que foi o Cabral que descobriu, depois entra nos fatores socioeconômicos, culturais que influenciaram. Não, senão fica difícil, invertendo o processo fica difícil. Vamos fazer que eu já falei demais, né, gente? Vamos lá, diz assim a questão. 20 máquinas trabalhando 8 horas por dia, levam 6 dias para fazer um determinado trabalho. Quantas máquinas serão necessárias para executar o mesmo serviço, se trabalharem 10 horas por dia, durante 12 dias? Temos aqui uma regra de 3 composta, que tem 4 itens, um deles será o verdadeiro. O importante na regra de 3 composta, gente, é a gente reconhecer as sentenças. Normalmente, não sempre, a regra de 3 apresenta duas sentenças. Numa delas, né, normalmente a segunda sentença tem a incógnita do problema. Perfeito? E vamos reconhecer também quais são as grandezas envolvidas. Por exemplo, nesse exercício, olha aqui, eu tenho quantidade de máquinas, eu tenho trabalhando 8 horas por dia. Inicialmente, as nossas grandezas. Olha só, eu tenho aqui 20 máquinas trabalhando 8 horas por dia. Isso é a jornada de trabalho, né, número de horas que eu trabalho por dia. E aqui eu tenho tempo, 6 dias. Então, eu tenho 3 grandezas e essa já está formando a minha primeira sentença. Vamos ver a minha segunda sentença, o que é que ela está dizendo? Olha só, quantas máquinas, olha só, são necessárias para executar o mesmo serviço e trabalhar. E olha aqui, 10 horas por dia, olha a jornada. E olha o tempo aqui. Então, eu tenho 3 grandezas. Vocês percebem que na segunda grandeza é que eu tenho quantas máquinas. Então, as máquinas, a quantidade de máquinas é a nossa incógnita. Isso é a incógnita do nosso problema. Vamos tentar resolver, gente? Vamos montar bonitinho, né? Fazer na nossa folha bonitinha, com capricho, a gente chega lá. Quer ver? Olha só. Vou montar a minha primeira sentença e vou escolher a ordem, né? Onde está a incógnita. Isso é opcional, não é obrigatório, né? Eu preferencialmente vou fazer isso. Fica mais simples de trabalhar o restante do problema, tá bom? Olha só. Eu vou relacionar. Ele falou quantas máquinas. Então, já vi que máquinas vai começar o meu problema. E até porque lá em cima, ó, começa 20 máquinas, trabalhando 8 horas por dia, leva uns 6 dias. Vamos montar, então, a primeira sentença. Olha só. 20 máquinas, olha aqui a grandeza máquina, grandeza jornada, grandeza tempo. 20 máquinas, trabalhando 8 horas por dia, levam 6 dias para executar determinado serviço. Perfeito? Vamos ver a segunda sentença, onde tem a incógnita. M máquinas, chamei de M, a quantidade de máquinas, tá bom? M máquinas, trabalhando 10 horas por dia, farão em 12 dias. Quantas máquinas serão necessárias, trabalhando 10 horas por dia, para executar o serviço em 12 dias? Perfeito, gente? Montamos a nossa regra de 3 composta, a nossa tabelinha. E agora vamos fazer o quê? É a parte importante e fundamental da regra de 3 composta. É analisar como se comportam essas grandezas. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou comparar as grandezas que eu conheço, os dois dados, né? Tá certo? As duas unidades. E vou compará-la com a grandeza que contém a incógnita. Então, eu vou comparar o seguinte, ó, jornada com o número de máquinas, e depois vou comparar tempo com o número de máquinas. Isso é obrigatório? Não. É opcional. Eu posso fazer comparação com qualquer uma delas. Mas a gente sempre usa isso, que fica mais fácil montar o nosso problema. Tá bom, então? Vamos lá, então? Olha só. Vamos comparar a jornada com máquinas, para saber se isso é diretamente, se é inversamente. Olha só. Eu tenho aqui, ó. Se eu trabalhar oito horas por dia, eu preciso de vinte máquinas. Se eu aumentar para dez horas por dia, eu vou precisar de mais máquinas ou de menos máquinas? Essa é a comparação. Se eu precisar de mais máquinas, é porque essas grandezas são diretamente proporcionais. Aumentou aqui, aumentou aqui. Perfeito? E quando é, e quando aumentar aqui e diminuir ali? Quer ver só o exemplo? Eu trabalhava oito horas por dia e para isso eu preciso de vinte máquinas. Para fazer em um determinado tempo. Eu vou deixar ele de lado lá, hein? Oito horas por dia, eu preciso de vinte máquinas. Se eu aumentar para dez horas por dia, vocês concordam comigo que eu não precisarei de tanta máquina? Eu posso ter menos máquinas? Por quê? Porque eu vou trabalhar mais horas por dia. Então, eu vou compensar essa ausência de máquina com mais trabalho diário. Então, eu concluo o quê? Jornada de trabalho e número de máquinas e quantidade de máquinas são grandezas inversamente proporcionais. E por que eu digo isso? Porque quando eu aumentei a jornada, eu posso diminuir a quantidade de máquinas. Então, jornada e máquinas são grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Vamos lá. Agora eu vou comparar quem? Tempo com máquinas também. Eu não posso comparar tempo com jornada não, gente. Se eu já comparei jornada com máquinas, eu tenho que comparar tempo com máquinas agora. Tempo e máquina. Vamos lá? Olha só. Se em seis dias eu tenho um determinado serviço a fazer, perfeito? Se em seis dias eu preciso de vinte máquinas. Se eu dispor de doze dias, eu tenho mais tempo. Vocês concordam que eu posso desligar algumas máquinas dessas? Eu não preciso usar todas. Olha só. Com seis dias, se eu usar vinte máquinas, eu levo seis dias. Se eu for levar doze dias, eu não posso desligar algumas máquinas, gente. Então, aumentando o tempo, eu posso diminuir a quantidade de máquinas. Então, eu descubro que número de máquinas e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Tá bom? Essa é a fase fundamental. É a parte mais difícil. de uma regra de três compostos é justamente a análise das grandezas. Se elas são diretamente ou se são inversamente proporcionais. Perfeito? Daqui para frente fica bem mais simples. Quer ver como é que é fácil? Bom, sempre que eu encontro grandezas inversamente, olha a minha proposta. Inversamente. É como se estivesse dando a ordem. Inverte. Inverte. O que eu vou fazer para que eu possa cair na minha proporção resolvente é inverter essas grandezas. Assim, quer ver? Desculpa. As unidades que representam as grandezas, claro, né? Olha só. Eu não tenho aqui oito para dez. Inversamente. Inverte isso. Eu já monto no meu segundo quadrinho, eu já monto dez para oito. Eu inverti, ó. O que estava embaixo foi para cima, o que estava em cima vem para baixo. E farei o mesmo nessa grandeza também, que também é inversamente proporcional. O seis que está em cima vem para baixo e o doze que está embaixo vai para cima. Então, ficaria assim. Olha só. Quando eu faço essa inversão, a minha grandeza passa a ser diretamente proporcional. E eu preciso para montar minha proporção resolvente de que as grandezas sejam todas diretamente proporcionais. Agora, deixo claro uma coisa. Esse é o problema. Aqui está correto. Aqui já é uma montagem que eu possa resolver para que eu possa jogar na minha proporção resolvente. Está certo? Isso aqui, eu não posso encarar isso aqui e dizer, não, isso aqui está errado. Porque, não, não é. Aí você fala, mas jornada e máquina diretamente, não. Eu estou fazendo agora, isso aqui já é montagem para que eu chegue a minha proporção resolvente. Aqui em cima, sim. Aqui está correto. Eu estou analisando jornada e máquinas inversamente, tempo e máquinas inversamente. Perfeito? E agora eu posso montar. Como é que eu monto? Olha só. Vinte está para M. É, aqui tem um T, mas não é T. Aqui é M, né? Eu fiquei com T, mas vou deixar o T. Porque não há problema, não. Ou então, a gente mexe aqui e fica melhor. Quer ver? Deixa eu mudar aqui para ficar T máquinas. Pronto. Aí fica tudo bonitinho. Em vez de T, M, fica T máquinas para não me andar aqui embaixo. Tá bom? Olha só. Vinte está para T máquinas agora, já que eu mudei, né? Assim como quem? Olha só. O que está em cima, continua em cima, multiplicando. E o que está embaixo, continua embaixo, multiplicando também. Olha só. Vinte está para T, assim como dez vezes doze está para oito vezes seis, depois que eu promovi a inversão. Tá claro? Então, gente, vamos ver quanto dá isso aí? Vamos lá. Olha só. Eu tenho um vinte e tenho dez. Eu posso simplificar isso aqui, né? Dividindo o ônibus por dez, eu ficaria dois está para T, assim como um vezes doze está para oito vezes seis. E aqui eu percebo o seguinte, eu posso fazer mais simplificação interessante aqui. Olha só. Eu não posso simplificar esse dois com esse doze. Olha só. Não posso. Dois com doze, simplificando ambos por dois, aqui vai ficar um e aqui vai ficar seis. E aí eu percebo que aqui tem seis e aqui tem seis. Não é isso, gente? Eu posso simplificar. Fica assim, ó. Um está para T, assim como um vezes um que dá um está para oito vezes um que dá oito. Ou seja, T vezes um dá T, oito vezes um dá oito. Oito máquinas. Eu vou precisar, então, de quantas? De oito máquinas. Viu só, gente? Ah lá, eram vinte máquinas. Mas com as novas situações, olha só, eu aumentei a jornada e eu dobrei o tempo. E isso me permitiu fazer o quê? Olha lá. A minha, a quantidade de máquinas, se eu só dobrei o tempo, a quantidade de máquinas deveria ser dez máquinas. Mas ainda teve essa mudança aqui. Eu aumentei duas horas por dia de trabalho e levou, baixou ainda um pouquinho mais. T é igual a oito máquinas e essa é a nossa resposta correta. Perfeito? Oito máquinas. Resposta certa está aqui na letra A. Oito máquinas. Percebam, gente? Perceberam? Não é difícil a gente fazer com calma, com tranquilidade. Nem tão pouco, gente. Eu estou explicando a videoaula, então eu levei um tempo muito grande para fazer, né? Porque eu estou explicando passo a passo, calmamente, explicando cada passagem e tal. Você, quando está fazendo uma questão dessa em uma prova, é lógico que você leva muito menos tempo que eu, gente. Eu estou explicando. Não fica preocupado que você vai levar 15 minutos fazendo a questão. Não é isso. É que eu estou explicando passo a passo. E você, sozinho, pá, 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 você faz. Em três minutos, você está a tua questão. Três, quatro, cinco minutos. Vamos dizer assim, né? Está pronto. Perfeito? O que eles falaram? O professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com. Fica daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Além desse assunto, regra de três composta, nós temos lá aritmética e álgebra completíssimas, claro, do ensino fundamental. Está certo? Então, você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para um concurso público, gente, a dica está dada. Vale a pena e tem um dado interessante. O nosso site é totalmente gratuito. Você fica livre para estudar o tempo que você necessitar.